Vem! Vem que vem! Gente, essa daqui, ó! Essa daqui, ó! É o motivo do meu ódio, da minha ira de Didi! Mais uma cena de briga feita! Gente, vocês não podem perder! Tem muita briga por aí, né, Ju? Tem muita briga, gente! Mas aqui no Camarinha, sabe? Só um bracinho! Um bracinho nada! Ai, caralho!